Um banho Tomar um banho porque quer duas vezes, né Maria? Quem vai tomar banho agora? Maria? Tchau, Mali Dá tchau pro banho Dá tchau Quem vai tomar banho agora? Maria? Essa não pode aprender a abrir Tá bonita? A Maria não falou obrigado Ainda se acostumar, Maria Aí em cima faz outra assim Ela fechando o cabelo Bom Maria, tomar banho Tomar banho Pss, 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 pss Pss, pss, pss Já vou lá preparando a água Ó, você tá puxando, Jordan, mamãe? Vou preparar a água lá Corre, corre Corre, corre Corre, corre Eu vou pegar a maninha Eu vou pegar a maninha Ó Ó Eu vou te pegar, Jordan Tem que ir Ó Fuziu Fuziu Sai do banho na mareazinha Essa parte Essa parte é pior É a mais dura essa parte Enquanto eu tiver tentando Faz se tem Bora Tá bom, pai Tá ouvindo? Vamos lá tomar banho Podemos ir? Podemos ir? Podemos ir tomar banho? É rapidão Pode ser? Tomou banho, né? Só não quis fechar o cabelo, né pessoal? Mas tomou banho Não acabou hoje Não acabou hoje Agora você vai comer aquela comida, né Maria? Fala pro pessoal que você vai tomar banho agora Você tá morrendo de sono, hein? Mas senhor Peixão Eu vou estar tomando banho agora, tá bom? Certo? Vai, você não quer falar que puxou hoje não? Maria Maria Deixa eu falar com você uma coisa A gente vai tá tomando banho A gente vai tá tomando banho E depois você volta a assistir, tudo bem? Tá bom? Então tá Deixa o papai tirar Pode tomar banho, pessoal Tá bom? Não, a gente vai sair agora não Tomar banho Tá bom? Bora tomar banho? Bora tomar banho, Maria Vamos tomar banho Vamos tomar banho Bora, bora, bora Vamos lá Vem, Maria Vem Aqui, ó Maria, oi Tem mó pão morando, pode? Pode Ó o papai ali, ó Vem, Maria Vamos lá tomar banhozinho Não pode não Pode não Vamos, mamãe, depois você brinca Vamos lá, vamos lá tomar banho Aqui, o bicho aqui, ó Ai, ai, ai Cadê? A partir de quando? É, primeiro já, né? É, primeiro já, né? Vem lá Olha bem, alguém Vem lá tomar banho, Maria Mas você vai tomar banho com biscoito Aí você fica brigando pra, pra, pra negócio Ó o bicho Cadê? Tá toda molhada Tá toda molhada Toma banho de mangueira Primeiro banho de mangueira Primeiro banho de mangueira da Maria Banho de mangueira Toma aqui, neném Toma, segura Depois você manda, manda a conta pra Carola Da água Da água Aqui a água vem muito bem Não, a cara com o feitinho Ó, ó Boa, ó Da caranela Preciso chorar não Ela apertou, eu tô com a caranela Eeeeeee Eu tô com a caracinha A fralda que não enchei toda, né? Que lindo Tomou banho, agora tá mamando, né Maria? Penteando o cabelo, mamando Único jeito que você deixa pentear essa poca ali dos cabelos, né Maria? Cabelizinho dela Olha aquele cabelo macio Não dá pra tomar banho não, Maria É só vim tomar banho Vambora, vem, vem, vem logo Psss Anda que a água tá quentinha, ó Vai Vem Rapidão, vem, vem logo Tá tudo cagado Bora, 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 bora Bora, viu? Vem tomar banho, sem chorar, é só vim Vem logo Papai vai ligar o chuveiro pra você, ó Ó Vai tomar banho não, menina? Vai tomar banho? Vai tomar banho? Carmelizinho Ei, 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 ei Vai Maria Vamos ir lá Vai ir lá Vai ai os potinhos vozes, Maria Up!